Como que a senhora avalia o Grand Prix da inovação feito aqui na BITS 2014? Então, na realidade o sistema Fiergs vem já há sete anos fazendo todo um processo de mobilização e sensibilização junto às empresas, à academia e demais atores aqui do estado. A proposta sempre é buscar sempre alternativas e novas oportunidades para a gente discutir inovação e fazer com que as empresas percebam que isso é viável, que isso acontece no dia a dia. Então o Grand Prix justamente teve esta proposta de mostrar que em 48 horas a gente pode ter mais de 150 ideias possíveis, factíveis de fazer com que elas aconteçam. Então isso foi super importante, a prática, a possibilidade de mostrar que a inovação acontece e que não é tão complicado, ela é bem fácil, é só a gente realmente se concentrar, avaliar o cenário e fazer acontecer. Nesse cenário, o que a senhora falaria para a indústria, para o empresário que não veio, para o empresário que ainda tem um pé atrás com a inovação, o que a senhora falaria para ir? Então, o Grand Prix já é uma corrida, então é por aí. Na realidade dos empresários, as empresas precisam se preparar para ganhar mais competitividade. E eventos como a Bits, elas têm esta facilidade de fazer esta articulação, de criar esta rede e de facilitar o acesso ao que tem de novo, ao que realmente tem de oportunidades, a estruturação de redes, esta articulação é importante, o compartilhamento do conhecimento é importante para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso estado.